Você tem que amar com o fogo. E se você for no site deles agora, na parte ali do online, você tem essa informação aqui que eles colocaram também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, você tem essa informação. Aqui tá a tradução em português, então não vai estar 100%, mas eles falam assim. Hoje estamos empolgados em anunciar o Red Dead Online, uma nova experiência conectada ao online no cenário do enorme mundo aberto do Red Dead Redemption 2. Red Dead Online é uma evolução da experiência multiplayer clássica no Red Dead original, misturando narrativa com jogabilidade competitiva e cooperativa de novas formas divertidas, usando a jogabilidade do próximo Red Dead Redemption 2 como base. O Red Dead Online estará pronto para ser explorado sozinho ou com amigos e também apresentará atualizações e ajustes constantes para aumentar a evolução, a evoluir essa experiência para todos os jogadores. O Red Dead Online estará planejado para ser lançado em novembro de 2018, planejado. Inicialmente como uma beta público, com mais novidades em breve. Tal como acontece com a maioria das experiências online desse tamanho e escala, haverá inevitavelmente alguma turbulência no lançamento, sem dúvida. Estamos ansiosos para trabalhar com a nossa comunidade incrível e dedicada para compartilhar ideias nos ajustes a corrigir problemas iniciais e trabalhar conosco para desenvolver o Red Dead Online em algo realmente divertido e inovador. Acesso ao Red Dead Online é gratuito para qualquer pessoa que tenha uma cópia do Red Dead Redemption 2 no Playstation 4 ou Xbox One. Red Dead Redemption 2 estará disponível para o Playstation 4 e Xbox One em 26 de outubro de 2018. Bom, e tem mais informação. Para mais informações sobre o Red Dead Online, confira a Q&A, Perguntas e Respostas da IGN aqui. Eu ainda não li isso, essas perguntas e respostas da IGN, mas, bom, o link vai estar aí. Se você for no site da Rockstar, você pode ler a mesma coisa aqui. Se você já está aqui no canal já há bastante tempo, você já sabe que esse vídeo é a primeira vez que eu faço um vídeo reservado especificamente para o Red Dead Online. E tem um motivo para isso. Primeiro, que eu não sou muito chegado em multiplayer, certo? O último jogo que eu joguei em multiplayer foi o GTA V e eu só joguei por algumas semanas. E a mesma coisa que a Rockstar fez com o GTA V é quase parecido com o GTA Online, é quase parecido com o que eles estão fazendo agora com o Red Dead Redemption 2. Se eu não me engano, eu posso estar errado porque já faz muito tempo, mas se eu não me engano, o GTA Online foi lançado, acho que duas semanas depois que o jogo foi lançado. A Rockstar está fazendo a mesma coisa aqui. Só que quando eles lançaram o GTA Online, não foi beta, certo? Eles lançaram como multiplayer do jogo. E, cara, teve muitos problemas naquele jogo. Primeiro, antes do GTA V ser lançado, no marketing do jogo, eles falaram bastante sobre o GTA Online, certo? E quando o jogo foi lançado, eles tiveram muitos problemas. Eu lembro até hoje que você jogava várias horas, conseguia dinheiro e tudo mais. Depois que você fazia o login de novo no outro dia, você perdia todo o que você conseguiu no jogo passado. Então, teve muitos problemas. E, na realidade, esse foi um dos motivos pelo qual eu parei de jogar o GTA V. O GTA V Online, certo? Então, faz muito tempo que eu não jogo o GTA V. Mas, recentemente, cara, eu assisti alguns vídeos de pessoas jogando o GTA Online. Pra mim, cara, virou uma bagunça. Eu não tenho prazer nenhum de jogar o GTA Online no estado que virou, no estado que tá hoje em dia. Virou uma bagunça. Você tem corrida nas nuvens. É cada coisa louca, cara, que você tem. Virou uma bagunça do caramba. E eu não gosto. Pra mim, eu acho que o jogo saiu da realidade, do foco que é o jogo. E virou uma bagunça pra bastante criança jogar, certo? E eu sei que tem muita gente também empolgado pro Red Dead Online. Eu espero que seja um jogo mais maduro do que foi o GTA Online. E eu acho que eles estão fazendo isso, lançando a beta em novembro, depois do lançamento do jogo, por dois motivos. Primeiro, eu acredito que eles querem que a gente experimente a história do jogo, a campanha. Porque eu sei que tem muita garotada aí que se o Red Dead Online for lançado no mesmo dia que a campanha, muita garotada vai desperdiçar e não vai experimentar a campanha do jogo e vai direto pro online. E a Rockstar, eu tenho certeza que eles trabalharam bastante na campanha do jogo, no modo de história. Então, eles querem que a gente experimente o modo de história antes de ir pro multiplayer. Então, esse é um motivo. O segundo motivo que agora eles estão lançando a beta é porque eles sabem que vai ter muitos problemas, como teve no primeiro, no GTA Online. E pra não ter muitas reclamações, porque muita gente vai falar Ah, mas eu perdi todo o meu progresso, o jogo tá uma bagunça, isso acontece, isso, aquilo. Aí ninguém vai poder reclamar porque eles vão falar que isso é só o beta. E com o tempo também eles vão melhorar. Então, o segundo motivo que eles estão lançando o online em novembro, eles dizem aqui planejado pra ser lançado em novembro. Então, ainda pode ter alguns atrasos e ser lançado depois de novembro. Mas o segundo motivo é pra isso. Pra que eles começam, tenha a beta, veja os problemas que vai ter com o multiplayer do Red Dead Redemption 2, pra melhorar, certo? Porque eu tenho certeza que eles querem que o Red Dead Online tenha o mesmo sucesso que o GTA Online teve. Porque eles têm faturado muito dinheiro com o GTA Online. Então, eu tenho certeza que eles querem pelo menos chegar perto ao que eles fizeram com o GTA Online. Então, essa é a informação de hoje. Muitos de vocês já deixaram vários comentários aqui pedindo pra que eu fale sobre o Red Dead Online. Infelizmente, não tem nenhuma informação. A única coisa que a gente sabe até agora é que a beta do online vai ser lançado em novembro. Então, a gente tem que esperar aí o que a Rockstar vai falar mais sobre o multiplayer do jogo. Eu tô feliz com isso. Eu tô muito feliz que o online, o multiplayer, não vai estar disponível logo no dia 26 de outubro. Porque você não precisa tentar terminar o jogo rápido pra você pular pro online. Isso é muito bom. E também eu tô feliz que eles estão anunciando uma beta ao invés de anunciar o multiplayer de uma vez. Porque vai ter muitos problemas e ninguém vai poder reclamar porque simplesmente eles estão fazendo isso. Que é como um teste pra eles poder ver os problemas e com o tempo melhorar e evitar que a mesma coisa que aconteceu com o GTA Online Aconteça com o Red Dead Redemption 2. Certo? Eu quero lembrar vocês, se você é novo no canal, mais uma vez, no dia 21 de outubro eu vou sortear aqui duas cópias do Red Dead Redemption 2. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Veja aqui na descrição os links pra você poder fazer a entrada desse sorteio. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.